Música E aí, Guga? Guga! Tudo bom? E aí? Música 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 Sábado, dia 26, minha mãe chegou em casa, estava dormindo, ainda, era nove e pouco da manhã, ela chega e fala, Carol, estava passeando com a Nicole, que é outra cachorrinha nossa, e achei um cachorro perdido na rua, a hora que eu vi aquela coisa branca na sala, na que eu judei, me apaixonei já por ele, e a gente precisava achar o dono, né? Música E aí, finalmente, achamos, né, os donos dele, que vamos lá entregar, né, Guguinha? Quase chegando em casa, Guga, só depende do trânsito, paulistano, agora. Música Música Que rua é essa aqui, pô? Que rua é essa? E aí, aqui? Não sei, tem dois interfones. Música Música Queria falar com a Karina? Ah, perdão, foi dela então. Música Música Ah, chegou o Guga! Música Boa tarde! 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 Caral, por favor! Obrigado! 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 Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! E aí, Dona Marcia, a senhora ficou feliz agora? Nossa senhora, vocês nem imaginam, viu? Como foram esses dias sem o Guga? Por que o nome dele é Guga? Por que o Gustavo Kirti? Parece mesmo, hein? Música E ele é comunicativo, né? Ele é uma graça! É, ele é comunicativo! Música 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 Música